Olá pessoal, meu nome é Silvia Guiral e eu sou da Toque Cree e hoje eu vim trazer para vocês a máquina de corte relevo mini elegance. Olha só que lindinha! Eu vou mostrar para vocês todos os elementos que a máquina acompanha. Vamos na câmera de cima. Olha só gente, então vou mostrar aqui a primeira embalagem para vocês. Então aqui ela tem todas as instruções do que vem na máquina, de como usar, todos os lados ela tem informação. Vou abrir aqui. Então ela acompanha o manual com todas as instruções da embalagem, caso você perca aí a embalagem você tem o manual. Ela acompanha também faquinhas de botões, papéis, a placa de relevo quadriculada, que é essa daqui, uma placa de silicone, placa de corte e as duas placas de acrílico para você cortar ou fazer o relevo. Aqui a nossa máquina. Ela é uma máquina compacta. Aqui a abertura dela é de 7,5 cm. Então toda vez que você cortar o papel, você vai cortar aqui com 7,5 cm. Gente, aqui na parte de baixo tem essa ventosa. Ela é uma ventosa para segurar na sua mesa, para você poder trabalhar com mais segurança. Então você vai posicionar e vai abaixar a alavanca e ela vai prender na sua mesa, na sua mesa de vidro ou de mármore, tá? Tem que ser uma superfície lisa para ela fixar. Gostaram? Agora eu vou mostrar para vocês como funciona todas as placas e as facas que acompanham a mini elegância. Pessoal, eu estou aqui com a minha mini elegância e agora eu vou demonstrar o corte no papel, tá? Então eu vou pegar aqui a minha placa de corte, que é essa pretinha, essa placa aqui é a C, placa C. Vou colocar as faquinhas e vou posicionar a plaquinha de acrílico em cima aqui, que é a minha placa B e vou passar aqui na minha máquina. Agora eu vou mostrar para vocês no EVA. Aqui eu estou utilizando o EVA com glitter. Eu vou fazer o mesmo processo, eu vou utilizar aqui a nossa placa C. Vou colocar aqui o EVA de 2 milímetros, as faquinhas e a nossa placa B. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o relevo. Então você vai abrir a sua placa, vai colocar aqui o seu papel, vai fechar, vai utilizar as duas placas de acrílico, a placa A e a placa E. Vai posicionar e vai passar. Agora eu vou mostrar para vocês como cortar a faca da Toki Kri com corte e relevo, que é essa daqui. Você vai utilizar a base de corte, que é a C, a de silicone, vai posicionar o papel, a faca virada para baixo e a plaquinha de acrílico com a letra E. E aí a gente vai passar na mini elegância. Olha só, então aqui ela fez os cortes e fez o relevo dentro do coração, tá? Você pode também utilizar essa faca sem a placa de silicone. Se você utilizar sem a placa de silicone, esse coração de dentro vai ficar liso. Então você tem a opção de trabalhar tanto com a faca de corte e acrílico, quanto a faca de corte acrílico e silicone, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o relevo no acetato. Então aqui eu tenho a nossa placa. Vou colocar aqui o acetato ou transparência, você pode usar. Você vai colocar e vai fechar e aqui você vai passar também com as duas placas. É como se fosse o papel, tá? Mas aqui você vai ter um efeito bem legal. Essa foi a apresentação da máquina de corte e relevo Mini Elegance. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não deixe de seguir o nosso canal.